O texto associa a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos a um modelo de consumo mais consciente e responsável. Então, de novo, o texto associa a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos a um modelo de consumo mais consciente e responsável. Então, logo de cara, por aquilo que a gente leu, tá? Quando ele fala de um modelo de consumo mais consciente e responsável, ele cita a escolha de produtos mais duráveis, menos geradores de resíduos. Então, é uma consciência do cidadão, que é justamente aquela mudança de postura que ele falou sobre a pandemia. A pandemia transformou a rotina de diversas pessoas ao redor do mundo, principalmente em relação à sustentabilidade. Dentro de casa, aumentou a percepção quanto à importância de modelos de consumo mais conscientes e responsáveis. E ele deu o exemplo. Esse exemplo reforça esse consumo mais consciente e responsável, como a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos. Certíssima afirmação. E isso daqui é o que nós chamamos de compreensão textual. Porque o dado está literal ali no texto. O dado está literal. Palavra por palavra aqui no texto. Show de bola? Isso é a compreensão.